Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui, olha, no carro. Sabe onde eu vou? Eu vou lá no Burger King. É esse vídeo, é Burger King. A gente vai lá no Burger King experimentar um negócio chamado Everest. É BK, não. É BK Everest. É um negócio muito legal, muito diferente. E eu, quando eu vi aquilo, tipo assim, lá na foto, gente, eu passei o meu dia inteiro a pensar nesse negócio. Desde ontem até agora eu tô pensando nisso. E agora eu vou lá experimentar esse BK, sei lá, o que é o Everest. Ele é tipo um bolo, sabe? E em cima tem um negócio branco. Eu não sei se é sorvete, se é chantilly. Tem um negócio branco aqui em cima. E tem ele de dois sabores. É de leite condensado e de brigadeiro, parece. Eu acho que é isso. E ele só tem no Burger King e a gente vai lá. Aqui na minha cidade, olha, não tem. Tá vendo aqui, ó. Eu moro aqui em Ribeirão Pires e aqui não tem Burger King. Só tem só em outra cidade. Então a gente vai lá pra experimentar. E eu não comi nada hoje, gente. Comi nada até agora. Eu quero comer, tipo assim, eu vou comer só dois. Tipo, se tiver dois sabores, vai ser só dois. Mas eu não comi nada ainda hoje, só pra não perder a conta que eu vou comer isso aqui tudo. Ah, é que só gostou. Então, gente, já estamos quase chegando aqui no Burger King. Ali, olha, já tem... Ali já tem coisa do Hagatsu. Só que a gente não vai lá no Hagatsu hoje. A gente vai lá no Burger King. Gente, olha, tem até Sambway aqui. Sambway Mercadinho. E ali, olha, Burger King. Aí, agora a gente vai lá e vamos ver o que vai dar. Vamos entrar aqui. Ah, Sofia. Eu aguardo que eu vou. Ai, quem? Como é que é isso aqui, gente? É o rosto. Lúcio da favela. Eu sou burro mesmo. Então, gente, agora é só aguardar que daqui a pouco vai vir nosso Everest de casa. Então, gente, olha só. Aqui chegou. Só que eu tô um pouquinho decepcionado. Eu achei que seria um bolo, tipo assim, um bolinho de verdade. E... Esse era bem montadinho. Mas não, é dentro de um copo. É, mas tudo bem, né? Bota pra mim, dá pra ver se é bom. Olha só, porque é esse o vídeo aqui em cima. Tem essa cobertura aqui. E lá embaixo, então, o bolo foi. Mas é que eu vou experimentar pra ver. Hum. Que bom. Mas, cara, não tem nada a ver com o fó. Olha só. Não tem nada a ver com o fó. Acho que seria um bolinho de verdade. Tudo decorado. Tá vendo, gente? Aqui é o bolo. E bem lá embaixo, o bolo. Então, gente, vamos fazer, tipo assim, a nossa análise final. Esse daqui, olha, foi o de chocolate. Ele é muito bom. Tipo, o sabor é bom. Só que ele é decepcionante, sabe? Porque ele não é montadinho. Mas o sabor, gente, é muito bom. Pelo menos isso. Esse daqui, olha, é o de leite moça. E eu não experimentei ainda. Eu vou experimentar depois. Porque sabe o que eu pedi? Eu pedi um sei lá o que frio. Tipo assim, é um lanche e tal, não sei o que. E eu não experimentei. Será que é bom? Não sei. Aqui, gente, olha, já chegou o nosso Rupert Furioso. Bora abrir aqui, olha, pra ver o que tem. Tem um passe, tomate. Tem, olha, cheda, tem bacon. Um monte de coisa. Sabe o que tem aqui dentro, olha? Tem até picles. Eu adoro picles. Ai, enfim. E olha, gente, o refri diante, olha, ele é refil. Eu vou te pegar quanta vez que você quiser. Gente, que é muito grande. Não consigo comer tudo. Ai, gente. Não consigo mais comer. Então, gente, agora a gente vai perguntar isso aqui, olha. Esse daqui é o de beijinho. Acho que é a mesma coisa, né? Tipo assim, não vai ser muito diferente. Olha só. Ele é mola em cima e tal. E lá no fundo, olha aqui, é duro. Tipo assim, o bolo tá lá embaixo, lá no fundo. Bora ver se é bom. E aqui vai, olha. Hum, bom. Hum, sério, muito bom. Mas, gente, aqui é muito doce. O sabão, gente, é muito bom. Tipo assim, esse aqui, de beijinho. Ele colocou como, tipo assim, de coco. Aliás, beijinho é pouco, né? É verdade. É. Gente, ele é muito bom, sério. É bem melhor que esse aqui de brigadeiro. Beijinho. Enfim, gente, olha só, aqui está, já saí. Tipo assim, lá dentro, não sei, não sei o que aconteceu, que o povo tava olhando pra mim, tipo, as mulheres que trabalham lá. Tavam, sei lá, tudo cochichando, andando pra mim, cochichando, gente, morrendo de vergonha. E vai que, sei lá, tá morrindo de mim, sei lá, o que eu também conhecia, né? Mas, enfim, agora eu vou esperar o meu tio descer e a gente vai ali, ó, né? Tipo assim, a gente vai andar por aqui, ó. Olha, gente, aqui tem esse aqui, esse bolo. Bolo de Páscoa Colomba Pascual. 199. Eu vou fazer um próprio, tipo assim, o meu próprio bolo, é, bolo de Páscoa, né? Vou fazer o meu próprio em breve. Eu não sei como faz, mas vou ter que fazer. E olha aqui, gente, uma loja americana. Essa tem aquela pequenininha. Olha, tem ovo de Páscoa. A Colomba ao preto. Colomba ao Pascual, o bolo de Páscoa. Mas, gente, isso é bolo de Páscoa? Mas é... É o mesmo do Panetone. Parece que é um Panetone, tipo, não parece, né? Olha, é igual ao Panetone. Gente, olha, esse aqui é tipo uma loja americana de miniatura, sabe? Tem tudo, tipo assim, tem quase... Não, é um pouquinho de cara, sabe? Da loja americana grande, mas tem um monte de coisa, igualzinho. Olha, o baldão no CD. Que isso, hein? Eu vou de Páscoa com um bonequinho. Olha, os bonequinhos, os chaveiros. Olha, que fofo, esse cachorrinho. Ai! Calma, fica aqui, fica aqui. Não cai. Não cai, não cai, não cai. Ai, gente, vai cair isso aqui. Fica aí. Tchau, tchau. Olha, gente, que ovo de Páscoa estranho. Nem é um ovo, é um... É um coração. É da... Deixa eu ver, olha. É da gata Mary. Bem legal, né? Aliás, isso aqui é um... Uma bolsa, parece. Olha, nem eu, hein? Caramba, gente, que legal isso aqui, olha. Sempre quis ter isso aqui. Isso aqui são dragões, olha. Grandão. E você coloca ele... Ah, naquela gotinha. Isso aqui é horrível, não parece não. Mas, olha, são dragões, tal, não sei o que. Você coloca assim, olha, com um enfeite. Legal. Mas, enfim, gente, agora eu vou embora pra casa. Sério, eu adorei esses passeios. Muito bom. Tipo assim, o Everest BK lá do Burger King, pra mim é nota 8. É legal, é bom. Tipo assim, é muito bom. Só não é... Não, é nota 10, né? É, é muito gostoso, eu gostei. Só que eu achei que fosse vir, sabe? Bem montadinho, assim, no bolinho. Que nem mostra propaganda. Mas, tudo bem, eu adorei. Ai, ai. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Um beijo a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Ai, ai. Vou ficar aqui andando, passeando. Aliás, se eu deveria gravar mais, né? Ou não? Olha só, gente, os enroladinhos. Ai, pra ele não soltar no forno, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um palitinho, tipo assim, dois palitinhos em cada lado, pra que você não solte. Vamos aqui, olha, furar a nossa salsicha aqui, ó. Um, dois, três e... Uh! E aqui também...